Música Se festar o Zeramos Horta atua preocupação, né? Afim, participa a celebração de Louron Idolfiti, Bastarana Muçulmano Síria e a Timor-Leste. Zeramos Horta, atentam, povo precisarão no programa dia com o seu partido político Síria e a campanha eleitoral lá o sato ralo propaganda, não ralo promessa falso. Horta preocupa com a qualidade de liderança, Horta preocupa com a qualidade de governação. Horta, se for posse ou la for posse da primeiro-ministro, Horta, se for posse ou la for posse da coligação ruma, Horta, se for posse ou la for posse da ministra ruma, e se o líder Ballon, o líder Idade, o candidato Idade, o partido Idade, o que o líder Mamo Gloss, o líder Votida, e a for garantia para que o partido Idade, o governo, o contribuí, o damas, a clima democracia, o que o líder é a for posse da fronte. Portanto, não é o tete de, não é o avisa. Horta preocupa com a TV, estama funderão, militante CNRT, reta na salto, o rússimo desconhecido Ballon, e o município Viqueque, a fim de participar da campanha Partido CNRT. Partido CNRT, reta na salto, o CIC e o Tlatene, mas o Atular e o Navarro, depois o Ciro Filho, o Mício Bote e o Viqueque, e na primeira vez, o elemento radical, e a região Navarro, a primeira vez sempre, ataca o Lúcio. E agora, o líder partidário, não tem elementos, ação, mas tem que condenar. E a primeira vez, tem que condenar. Mas se vê violência, Não tem que afogar, o partido CNRT. E o povo depois, ele vai votar para o Ciro, ou ameaça, tudo o fato, que a alocação queima, não é nenhuma nenhuma. Entretanto, o Jair Lourenson Reis, em Rua, Fulano Abril, Comissão Nacional de Eleição, Hamutu Kouestai, organiza diálogo com o Partido Político, se atuqueria a estabilidade e a campanha na eleição parlamentar, mas, na realidade, é tudo, se acontece tudo mal durante a atividade de campanha. Zomboa escudia-se, já se sinto fuga, zi amém.